Não sei como acreditou nessas mentiras, mas sei que vai dar a volta por cima Dava por na cara que aquelas flores, era só pra te enganar e te levar pra cama E te pôr de cara que por uma noite, faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta o meu conselho, passa a borracha, paga esse erro Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor Não sei como acreditou nessas mentiras, mas sei que vai dar a volta por cima Dava por na cara que aquelas flores, era só pra te enganar e te levar pra cama E te pôr de cara que por uma noite, faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta o meu conselho, passa a borracha, paga esse erro Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva sua paz, bebê não chores mais É os meninos do forró, os corações de plantão Primeiro, baixou o pindra no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tô para o sol, vou peneirar furada Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Se vai voltar, eu boto fé É os meninos do forró Primeiro, baixou o pindra no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Tô para o sol, vou peneirar furada Vai, vai, porque é Roda de amor não é Roda de carinho não é Vai, vai, porque é Roda de amor não é Roda de carinho não é Roda de carinho não é Roda de carinho não é Vai, vai, porque é Roda de amor não é Roda de carinho não é Se vai voltar, eu boto fé Ei, tá pesado em a minha irmã É os meninos do forró Pra tocar nos paredões Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade e vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar É os meninos do forró Fala que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade e vou morar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eita, pisadinha diferente Aqui tem sentimento, menino Vaga tudo, vem morar comigo Vamos fugir até se for preciso Sei que seu pai não aceita, pois veio da nós Minha mão é grota e não tenho dinheiro O que importa meu sangue de vaqueiro O que importa se eu não sou fazendeiro O que importa agora é nossos planos A gente segue amando mesmo que ele não queira O que importa meu sangue de vaqueiro O que importa se eu não sou fazendeiro O que importa agora é nossos planos A gente segue amando mesmo que ele não queira Eu vou te amar E mesmo que ele não queira Eu e você minha princesa Eu vou te amar Não tenho medo do perigo E de você eu não desisto Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar O que importa meu sangue de baqueiro O que importa seu moço fazendeiro O que importa agora é nossos planos A gente segue amando mesmo que ele não queira O que importa meu sangue de baqueiro O que importa seu moço fazendeiro O que importa agora é nossos planos, a gente segue amando, mesmo que ele não queira Eu vou te amar E mesmo que ele não queira, eu e você minha princesa Eu vou te amar Não tenho medo do perigo, e de você eu não desisto Eu vou te amar Eu vou te amar Puxa, meu menino! Puxa, meu menino! Ainda ontem chorei de saudade, foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade, juro que já tentei te esquecer Mas como não lembrar do seu jeito de amar, seu toque carinhoso já tentei não dá Mas como não lembrar do lençol bagunçado, do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter em sigilo Mas como não lembrar do seu jeito de amar, seu toque carinhoso já tentei não dá Mas como não lembrar do lençol bagunçado, do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter em sigilo Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo, prometo manter em sigilo Uou, 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 uou É a pisada indiferente A opressão Chama com força, meu menino Na via escura, um ser desprezado Pensamentos loucos, coração brindado No baile dos loucos, conheceu a flor A dama da quebrada, jurou seu amor Na via escura, um ser desprezado Pensamentos loucos, coração brindado No baile dos loucos, conheceu a flor A dama da quebrada, jurou seu amor Vá me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez, vi o peito tremer Perdoa a ousadia, mas eu tenho o que dizer Eu amo você Eu amo você Na via escura, um ser desprezado Pensamentos loucos, coração brindado Pensamentos loucos, coração brindado No baile dos loucos, conheceu a flor A dama da quebrada, jurou seu amor Na via escura, um ser desprezado Pensamentos loucos, coração brindado No baile dos loucos, conheceu a flor A dama da quebrada, jurou seu amor Vá me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez, vi o peito tremer Perdoa a ousadia, mas eu tenho o que dizer Vá me desculpando, meu jeito vagabundo Eu não tenho diploma, minha escola foi o mundo Pela primeira vez, vi o peito tremer Perdoa a ousadia, mas eu tenho o que dizer Eu amo você Eu amo você Puxa, meu menino E o forró começou, começou o forró Posso ver filha bonita no meio do salão Moçando agarradinho, moçando o xamigo bom Vim pra cá morena, vamos si balançar Porque o xamigo aqui tá orno E vai até o sol raiar o sol Proberto tocando pelo macho Vá me medo e photo tableba Em pó pesado, minha acorda lá no meio do salão Moçando agarradinho, moçando o xamigo bom Moçando xamigo bom Moçando agarradinho, moçando xamigo bom Só boneiro é bom, só boneiro é bom Mas o trein studying dalam Moçando o xamigo bene ao xamigo bom Moçando agarradinho, moçando o xamigo bom Moçando agarradinho, moçando xamigo bom Moçando Momo gera bom E o forró começou, começou o forró Tosse bem-me a bonita no meio do salão Dançando a carradinha, lançando o chame do pão Vem pra cá morena, vem sem balançar E o chame, que tá bom, e raia até o sol Raia o sorcone, tocando o pênis E a galera lá no meio do salão Passando agarradinho, lançando o chame do pão Sufoneira é bom, sufoneira é bom demais O treino tá tocando, lançando o meio que pé No chame do pão Sufoneira é bom, passando agarradinho Passando com o meio que pé No chame do pão Sufoneira é bom, passando agarradinho Passando com o meio que pé Eita forró, são meninos, é os meninos do forró Daquele jeito Vem, escute o balanço Essa menina tá doidinha, doida pra dançar forró Ela nunca foi santinha, hoje quer roxar o nó Viva chegando, rebolando, mexendo a cinturinha E forró a noite inteira, mostrando essa Olha a bobinha dela, essa mina mexe a bunda Olha a bobinha dela, todo mundo olha só pra Olha a bobinha dela, essa mina mexe a bunda Olha a bobinha dela, todo mundo olha só pra Essa menina tá doidinha, doida pra dançar forró Ela nunca foi sandinha, hoje quer roxar o nó E tá chegando, rebolando, mexendo a cinturinha É forró a noite inteira, mostrando essa Olha a mudinha dela, olha a mudinha dela Essa menina deixa abundar Olha a mudinha dela, olha a mudinha dela Todo mundo olha só pra ela Sucesso apaixonado, é o seu menino corró Pros corações botão A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma por ver Tô lindo coração, peguei um avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama, prepara a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem que o seu negui chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem que o seu negui chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma por ver Tô lindo coração, peguei um avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama, prepara a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem que o seu negui chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem que o seu negui chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem me chamar de bebê É, é Acontece o tom do seu passado Ele se entregou para o cara errar Ficou com ele, não pensou nas consequências Nega linda, vem me chamar de bebê Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas, ensino de nós dois Eu só ouvi a minha voz Pra você poder perceber Não é ele, sou eu E sempre mando a flor e te dar carinho Não é ele, sou eu Que te pega no colo e te dar beijinho Não é ele, sou eu Que te levo o final de semana pra sair E desperta o seu sorriso e te deixa assim Ele não fazia o que eu já fiz Deixa eu te fazer feliz Foi nessa história que eu me apareci E a gente se conheceu e você gostou de mim Estava escrito nas estrelas, ensino de nós dois Eu só ouvi a minha voz Pra você poder perceber Não é ele, sou eu Que sempre mando a flor e te dar carinho Não é ele, sou eu Que te pega no colo e te dar beijinho Não é ele, sou eu Que te levo o final de semana pra sair E desperta o seu sorriso e te deixa assim E ele não fazia o que eu já fiz E ele não fazia o que eu já fiz Não é ele, sou eu Não é ele, sou eu Que sempre mando a flor e te dar carinho Não é ele, sou eu Que te pega no colo e te dar beijinho Não é ele, sou eu Que te levo o final de semana pra sair E desperta o seu sorriso e te deixa assim Ele não fazia o que eu já fiz Deixa eu te fazer feliz Ele não fazia o que eu já fiz Deixa eu te fazer feliz Eu vou convidar uma loira e uma morena Quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena Mas quem errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do cantor Eu vou convidar uma loira e uma morena Quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena Mas quem errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do cantor Quem vai morena, vai morena, vai até o chão Quem vai lourinha, vai lourinha na palma da mão Quem vai morena, vai morena, vai até o chão Quem vai lourinha, vai lourinha na palma da mão Eu vou convidar uma loira e uma morena Quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena Mas quem errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do cantor Eu vou convidar uma loira e uma morena Quem dança melhor, hoje o prêmio vale a pena Mas quem errar, o jurado já olhou E quem dança melhor, ganha o prêmio do cantor E vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha, na palma da mão E vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha, na palma da mão E vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha, na palma da mão E vai morena, vai morena, vai até o chão E vai lourinha, vai lourinha, na palma da mão Curcura o cabineiro Isso aqui é forró Essa é a forma de chamar os corações Esse é o vivo forró É, olha eu aqui A vida do solteiro que eu sempre fiz É, eu consegui A liberdade que pôde chegar e sair Você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida do solteiro que eu sonhava não era assim Esse fogão S de salvagem Cheio de balada na cidade Fazer uma tela fechou Você tava na cama Eu não te entretou com essa voz falando que me ama Isso eu conheço de saudade Cheio de balada na cidade Fazer uma tela fechou Você tava na cama Eu não te entretou com essa voz falando que me ama Isso eu conheço de saudade Você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida do solteiro que eu sonhava não era assim Estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Fazer uma tela fechou Você tava na cama Eu não te entretou com essa voz falando que me ama Isso eu conheço de saudade Cheio de balada na cidade Fazer uma tela fechou Eu não te entretou com essa voz falando que me ama Isso eu conheço de saudade Cheio de balada na cidade Mas em um ontário tem um choco, cê dava na cama Eu te deitou com a sua mãe falando que me ama E sou com arte de saudade E sou com arte de saudade É os meninos do forro, olha! É a pisada indiferente Apoando bem, bem e mal Só acredita quem não te conhece E nada sabe que já superou Se papel é da ex que não esquece Se fala, fala, mas não larga o osso Se achou do balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Duas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Sei que ainda me ama Que na sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Sei que ainda me ama Que na sua cama não quer mais ninguém Enquanto cê tiver mentindo Eu minto também Tá doando bem, bem e mal Só acredita quem não te conhece E nada sabe que já superou E nada sabe que já superou Seu papel é da ex que não esquece Se fala, fala, mas não larga o osso Se achou do balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Tuas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Sei que ainda me ama Que na sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Para de fingir que tá bem Sei que ainda me ama Que na sua cama não quer mais ninguém Enquanto cê tiver mentindo Eu minto também Eu minto também É a pisadinha diferente Pra tocar nos paredões Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita Essa tua sequência de sentada Me excita Tô te ligando já faz um tempão Atente logo e demora não Ô bebezinha Quero te ver de novo aqui em casa A chapadinha A chapadinha O alôs do espécie é o parceiro Cici Rapaz Moçada Moçada O alôs do espécie é o parceiro Cici O alôs do espécie é o parceiro Cici É a fadeu O alôs do espécie é o passeiro Cici O alôs do espécie é oThank Eita, chateado, meu irmão! É os meninos do forró, rapaz! E aí, gente! Ahê! De casco a mina E mora ali na esquina Na casa quarenta e três Me apaixonei pela mina de uma vez Ela me veja provoca Eita, menina vengosa Cê fica na janela me olhando no espelho Cê fazendo charme pro cabelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá, blá, blá Trocamos foto, coraçãozinho e flor No Instagram emojis de amor Trocamos foto, coraçãozinho e flor No Instagram emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Puxa, meu menino, por meu parceiro maratá, rapaz, nossa vivazia grande Aquele jeito Puxa, meu menino, é os meninos do porrão Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos foto, coraçãozinho e flor No Instagram emojis de amor Trocamos foto, coraçãozinho e flor No Instagram emojis de amor Trocamos foto, coraçãozinho e flor No Instagram emojis de amor 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 Chegou no forró, encontrei uma gatinha Ela mexe e rebola, com o dedo na boquinha Ela mexe e desce e sobe, vai descendo sem parar Com o dedinho na boquinha, ela pode ir pra quebrar Desce gatinho, desce gatinho, com o dedo na boquinha Sobe gatinho, sobe gatinho, com a mão na cinturinha Desce gatinho, desce gatinho, com o dedo na boquinha Sobe gatinho, sobe gatinho, com a mão na cinturinha Chegou no forró, encontrei uma gatinha Ela mexe e rebola, com o dedo na boquinha Ela mexe e desce e sobe, vai descendo sem parar Com o dedinho na boquinha, ela pode ir pra quebrar Desce gatinho, desce gatinho, com o dedo na boquinha Sobe gatinho, sobe gatinho, com a mão na cinturinha Desce gatinho, desce gatinho, com o dedo na boquinha Sobe gatinho, sobe gatinho, com a mão na cinturinha Desca vim, desca vim, com os dedos na boquinha Sobra vim, sobra vim, com a mão na cinturinha Desca vim, desca vim, com os dedos na boquinha Sobra vim, sobra vim, com a mão na cinturinha Vem, vó! Segura no piseiro, seu vim, vim, vó! Vem, dos teclados, vim, vó! Morena da cintura, tu não quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho, garanto, não falta nada Então monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Sem parada, marondréia, dentro do meu caminhão Se tu se agarrar com o velho, garanto, não falta nada Então monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Então monta no cavalo, que hoje vai ser pressão Sem parada, marondréia, dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, marondréia, dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Se tu se agarrar com o velho, que hoje vai ser pressão Ela ficou chapada, ela ficou chapada Se tu se agarrar com o velho, que hoje vai ser pressão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Se não no rabetão, desse jeito vai ser capada Se não no rabetão, desse jeito vai ser capada Se não no rabetão, desse jeito vai ser capada Seu menino Você não no rabeto, desse jeito vai ser capada Você pode ser capada, você vai ser capada Olha só o que aconteceu comigo, estou apaixonado e louco por você A distância se tornou o meu castigo, mas ela nunca me impede de te ver Amor olha pro céu, diz o que tu vê, o maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei, a estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim e Deus por nós simples assim Amor olha pro céu, diz o que tu vê, o maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei, a estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Vou te amar, te abraçar, seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar o verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim e Deus por nós simples assim Uou, 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 uou Eu conto com todo o curso Só Deus sabe de um curso pouco Porque eu perguntei pra te esquecer Achei, ele tá ficando louco Eu fui besteira, foi por tudo Eu errei, perguntei, sei Oh, que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer loucado e força quadrado Não compensa Eu tenho tanto tempo pra se arrepender E do seu agora esquece você Eu tenho esse papo de saudade sua E continua Eu tenho tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé de te ignorar Eu tenho que ser mais Essa saudade sua E continua Eu tenho tanto tempo pra se arrepender E do seu agora esquece você Eu tenho esse papo de saudade sua E continua Eu tenho tanto tempo pra me procurar Chegou minha fé de te ignorar Eu tenho que ser mais Essa saudade sua E continua Oh, que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Eu tenho tanto tempo pra se arrepender Eu tenho tanto tempo pra se arrepender Eu tenho que ser mais Eu tenho tanto tempo pra se arrepender Eu tenho que ser mais E do seu agora esquece você Eu tenho esse papo de saudade sua E continua Eu tenho tanto tempo pra se arrepender E continuar Eu tenho tanto tempo pra se arrepender E agora eu tenho tanto tempo pra se arrepender E eu tenho tanto tempo pra se arrepender E da sua E continua Vem, vem, vem Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela solta o cabelo, faz o rebolado Faz o rebolado, faz o rebolado bem Ela solta o cabelo, faz o rebolado Faz o rebolado, faz o rebolado bem Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela solta o cabelo, faz o rebolado Faz o rebolado, faz o rebolado bem Ela solta o cabelo, faz o rebolado Faz o rebolado, faz o rebolado bem Ela solta o cabelo, faz o rebolado, faz o rebolado, faz o rebolado bem E vem dançar, e vem curtir, se balançar e vem mexer, agarrar de eu e você É a nova geração, que chegou para ficar, alegria do povão, os meninos vai tocar É a nova geração, que chegou para ficar, alegria do povão, e os meninos vai tocar E vem dançar, e vem curtir, se balançar e vem mexer, agarrar de eu e você E vem mexer, agarrar de eu e você E vem dançar, e vem curtir, se balançar e vem mexer, agarrar de eu e você É a nova geração, que chegou para ficar, alegria do povão, os meninos vai tocar É a nova geração, que chegou para ficar, alegria do povão, os meninos vai tocar A versão em mim É a nova geração, que chegou para ficar, alegria do povão, os meninos vai tocar, alegria do povão, e os meninos vai se chamar de eu e você Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Pegando lá, ela não deixa Ô bichinha, só um jeitinho Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Pegando lá, ela não deixa Ô bichinha, só um jeitinho Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca Ô bichinha, só um jeitinho Tá com mal Ô bichinha, só um jeitinho É só, papai Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Pegando lá, ela não deixa Ô bichinha, só um jeitinho Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Pegando lá, ela não deixa Ô bichinha, só um jeitinho Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca Matamutuca, matamutuca 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 Mata-se o menino É história, meu velho Matamutuca 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 Mata-se o menino Matamutuca 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 Mais um apaixonado, esse é o menino do forró, repertório novo, hein? Eu estava em você, vivia você, eu estava em você, era só você e eu, nosso amor particular, nosso jeito de amar O tempo passou, o fundo girou, o sonho acabou, você me deixou, não sabe o quanto que eu chorei, agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô, aí insiste em chamar de amor, eu não existe, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, tô nessa voz que você tá vendo, boa periga que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá ouvindo, tô nessa hora que cê tá sentindo, você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em chamar de amor, eu não existe, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, tô nessa voz que você tá vendo, boa periga que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, boa periga que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, tô nessa voz que você tá vendo, boa periga que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, boa periga que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa hora que cê tá ouvindo, tô nessa saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não, e não sabia Ainda tô aí, tô nesse dia Ainda tô aí, tô nessa voz que cê tá bebendo, boa periga que não cicatriza O bosta tá sacanagem O bosta tá sacanagem O bosta tá sacanagem